Nesse sentido, aproveitando a experiência do Bolsa Família e ampliando para o caso do Bolsa Floresta, como o senhor vê a importância para as unidades de conservação de um programa como o caso do Bolsa Floresta? Eu acho que é muito importante. Eu acho que o Instituto Chico Mendes Federal, da área federal, que tem cerca de 340 unidades de conservação, já tem uma atuação grande e terá uma atuação muito maior no futuro. O governo federal é muito importante para harmonizar os grandes programas, para obter os grandes recursos, mas a aplicação desses recursos deve ser feita em estreita colaboração com os estados. Através de programas tecnológicos, científicos mais sofisticados, a gente possa fazer com que, mesmo que no começo o subsídio seja feito artificialmente, ou seja, que se pague mais do que aquele produto está valendo, mas no futuro tem a retribuição.